Bom dia, gente! Tá começando a nossa Código Tiradultas e hoje eu vou passar para vocês algumas dicas, né? Algumas estratégias para vocês aplicarem aí, para vocês conseguirem baixar o custo do comércio iniciado, que é a nossa meta primária, quando a gente tá aplicando a estratégia de trazer o leads para o nosso WhatsApp, tá? Então, quanto mais barato for o custo, melhor, porque vai chegar mais pessoas para a gente, chegando mais pessoas, a gente consegue fazer mais vendas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou explicar para vocês aqui como que funciona aqui, o que eu faço, tá? Como que funciona melhor no Facebook e eu vou passar uma estratégia para vocês fazerem aqui, tá? Então, compartilha aqui, vou aqui, vou esperar vocês viram minha tela, pronto, agora já estão vendo a minha tela, tá? Então, o que acontece, tá? Como que funciona esse leilão no Facebook, né? Quando a gente sobe uma campanha, né? Por exemplo, eu venho aqui e digito produto, geralmente a gente vem e digita o nome do produto, né? que a gente tá no seu nome, tá? O Facebook, ele pega informações, palavras-chave ali na copy, identificação de imagens que a gente tá utilizando quando a gente não tem comentar dados, tá? Imagens que a gente já tá utilizando, outras pessoas já utilizaram e tudo mais e coloca a gente no trilhão e o Facebook ganha quem paga mais, né? Então, se você vem aqui na biblioteca de anúncio, só no Andrade, tem aqueles criativos validados lá disponíveis pra vocês, vocês simplesmente pegam aquele criativo de copinha igualzinho, a gente vai disputar o mesmo leilão com todo mundo aqui, né? Por quê? A gente tá disputando o mesmo público, a gente tá fazendo o anúncio igual, né? E ganha quem paga mais. Então, se você tá com orçamento mais baixinho, você pode pagar menos, ele vai te entregar o público um pouco mais desqualificado e ele vai entregar pra quem paga mais o público melhor, entendeu? Então, o que que a gente precisa fazer diferente do que tá todo mundo fazendo? Então, geralmente a gente vem aqui na biblioteca de anúncio, né? Digita o nome do produto e aí você vai ver os anúncios que estão ativos, tá? Aqui tá aparecendo 53, mas não significa que só tem 53 anúncios aqui no Facebook, por quê? Vou passar uma outra estratégia pra vocês, tá? Que vocês conseguem, quando a pessoa vem pesquisar, só não só aparece aqui, tá? Vou passar uma outra estratégia que a gente faz aqui. Então, quando você vem aqui, ó, e essa extensão, né, que eu tô passando pra vocês, é a história, tá? Ela vai te falar quantos criativos, né, quantos anúncios tem que utilizar nesse criativo. Quanto mais anúncios aqui tiver, aqui vai aparecer divertido, significa que possivelmente a pessoa tá instalando. O que que é instalar? Porque quando a gente sobe a primeira campanha, a gente utiliza geralmente ali, dois, três, quatro, cinco criativos diferentes. Então, geralmente vai aparecer assim, ó, sem, né, nenhum anúncio aqui, só um. Quando a gente valida o criativo, a gente começa a utilizar a mesma identificação daquele criativo pra vários foros. Aí começa a vir as multiplicações aqui, ó, a quantidade de anúncios utilizando aquele criativo. Então, realmente aqui é um criativo que tá validando, tá? E também outro ponto também, você vê, ó, que é o primeiro dia dessa campanha, né, o segundo dia, foi dia 8 aqui, então o segundo dia ainda não é parado pra gente se basear, tá? Então, a gente tem que pegar campanhas que estejam mais tempo ativas e que estejam com mais quantidade aqui de anúncios, pra gente modelar. Porque se a gente fizer igual, a gente vai disputar um curso no leilão e o custo pro converse iniciado vai ficar caro. Então, você precisa fazer uma coisa diferente, tá? Então, aqui, ó, tem uns anúncios aqui. Só que não são só esses aqui. Porque aqui, ó, né, o Facebook, ele pega o que a gente coloca na cópia, ó, tá vendo? Colocou aqui, ó, articulha. Ou não colocou a foto do frasco, também colocou articulha, né? Aqui não colocou, mas aqui, ó, tem a foto do frasco aqui. Então, ele consegue identificar e jogar pra onde que é. Normalmente, aqui, ó, fez esse vídeo aqui, não foi metadácio, tem que conseguir identificar qual o produto que é e jogou aqui. Nessa música aqui, na barriga de pesquisa, a gente coloca o nome. Então, a gente, o primeiro ponto, né, pra não aparecer o nosso aluncio aqui, quando a pessoa digitar o nome do produto, é não utilizar o outro produto na cópia. Utilizando o frasco, você vai limpar o metadados, tá? Que tá lá na página do grave, na página que tem ali, né, o site pra vocês pegarem, né, e o vídeo do próprio pedaço. Isso vai fazer com que gere uma nova identificação. O Facebook não sabe quem vai funcionar pra aquela imagem, já subiu, já tá mudando o tampão e tudo mais. Então, isso é o outro ponto. E o segundo ponto, né, é não utilizar palavras-chave aqui, ó, como o número do produto na cópia, que não vai aparecer quando você digitar, tá? Então, utiliza cópia que gere curiosidade, que gere curiosidade, porque isso vai despertar interesse, né, que, primeiro ponto, o aluncio, ele não tem a função de vender. Então, o aluncio, a função dele é chamar atenção, despertar o interesse, a possibilidade de querer sair lá, Facebook, Instagram e o seu WhatsApp. Então, você precisa fazer o aluncio chamar atenção, tá? Então, é o aluncio sem cada aluncio, né, que eu vou apresentar pra vocês. Então, são esses pontos aqui, essa extensão, né, gratuita, só você vir aqui, ó, digitar adispalho, adispalho.com e vir aqui, ó, em extensão e instalar, ó, e aí você consegue, né, fazer esse filtro aqui, ó, o meu já tá instalado, ó, pra vocês aparecer aqui em instalar. Então, vocês conseguem fazer esse filtro aqui, né, e pesquisar. Outro ponto, né, por exemplo, se eu coloco a palavra-chave artrose no meu, na minha cópia, né, ali, ó, tem 3.300 alunos com esse, com essa palavra. Se eu colocar no meu, na minha cópia, eu vou colocar o meu, na minha cópia, eu vou colocar o meu aqui, ó. Então, eu preciso colocar o quê? Quanto menos informações, é menos de mais. Então, coloca menos informações e mais curiosidades. Mas você precisa sempre passar a comunicação que você quer passar, tá? Pra, no Facebook, achar o público correto pra você também. Porque, às vezes, a gente coloca muita curiosidade no ânimo nisso e chega um público curioso. Mas por que? O Facebook não conseguiu identificar qual é o público qualificado que ele tem que te entregar. Então, a gente precisa passar a comunicação também, tá? Então, ó, vocês podem ver, quando eu digitei aqui, ó, artrose, né, apareceu outros anúncios diferentes, tá vendo? Esse aqui já tem 6. Então, você pode, aqui, ó, você vê, né, aqui, ó, esse aqui tem 2, ó, esse aqui já tem 7. Mas quanto mais anúncios tiver, melhor, tá? E aí você consegue ele congelar, não copia. Se você copiar, se ela diz que está muito melhor, o seu custo, como vai, se ela ficar alta, tá? Então, são esses pontos aqui, ó. Olha, esses 61 anúncios. Olha esse vídeo. 61 anúncios. Tá bem escalado. Seria um vídeozinho pra vocês assistirem, tá? E vocês ali, é, modelar, muda aqui a headline, né, muda aqui o metadados do vídeo, muda a headline, personaliza, faz um criativo olha aqui a copy. Olha aqui a copy, modela, tá? Não copia. Quem monta o seu, tá? Então, quando você vê assim, ó, tá com muito anúncio, é porque tá com muito, com junto, tá com muita campanha ativa, muita escalada, tá? E ele aparece até com esse plugin aqui. Então, é um vídeo pra você se apertar, né, ali. E sempre é interessante vocês ouvirem o vídeo, assistir até o final, tá? pra ver se realmente tem as informações ali do tratamento que você tá fazendo, que você tá anunciando. Então, assiste. Tem ali, é, vai, vai, modela. Bom, vamos fazer anúncios, tá? Então, vocês vão fazer esse trabalho aqui de primeira ação, tá? Coisa de 20, 30 minutinhos. Vocês vão digitando aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão digitando aqui, ó. Depois de digitar, 30, fibromialgia, dor no joelho, chá. Você vai digitando aqui e vai ver nos anúncios que estão aparecendo. E aí, você consegue ali se diferenciar, tá? Pra não disputar o mesmo e não. Isso aqui tá diretamente relacionado com o CPM, ó. O CPM, ó. Quanto você tá pagando por cada impressão, tá? Se você vem e copia e disputa o mesmo e não, provavelmente você pega e você pega mais caro. E o público também no Facebook ganha, tem que pagar mais. Então, provavelmente, se a gente tá com o orçamento bem baixo, a gente vai pegar o público menos qualificado. Não tem mais que o público, tá? E o custo pro conversa, a paga fica anual. Então, são esses pontos pra gente se atentar. Tá? Então, vai digitando aqui, ó, digitando todo mundo, digitando todo mundo, né? Com corrente pra vocês verem os anúncios ali. Digita também a pródata, frit, fibra, caldita, indivíduo, chá, seu joelho, pra vocês verem os anúncios que têm a ver com a dor que o tratamento que você tá trabalhando, né? Trata, tá? E aí, você modela e monta um anúncio seu diferente do que tá todo mundo fazendo. invertido? E o segundo ponto é, quando a gente tem ali um criativo, teve alguém que me perguntou antes como seria essa campanha, né? Quando eu tenho um criativo validado e o meu custo tá ali, por exemplo, a 80, a 50, eu consigo abaixar ele, mas consegue melhorar no ferramento dele. Porque, imagina, um anúncio, né, com bastante comentário, compartilhamento e curtida, ele chama muita atenção. Então, ele vai ter bastante curtida, vai ter bastante interação e o custo pro comércio iniciado vai ficar baratinho. E como que eu faço, tá? Depois eu até vou mostrar pra vocês aqui na prática, mas aqui, ó, alguém me pergunta que eu vou fazer essa campanha. Então, o primeiro ponto é você se diferenciar do que tá todo mundo fazendo. Então, vai lá na biblioteca de anúncio, olha os criativos, tá? E modela, não copia, tá? Não faz igual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre uma campanha aqui, ó, pra engajamento na publicação. Você vem aqui, engajamento. Vou mostrar aqui, ó, isso. Você vem aqui, engajamento. E aqui no ponto de anúncio, aqui, você vai colocar na publicação. Tá vendo que aqui tá aplicativo de mensagem, que é pra trás dos links pro WhatsApp. Mas aqui eu quero melhorar o engajamento da minha publicação. Então, eu vou clicar aqui, ó, o meu anúncio, o seu anúncio. Fazendo isso aqui, né, se for vídeo, vai aparecer aqui, vídeo, aí você vê aqui, ó. Então, né, troca aqui, tá, ó, colocou aqui, ó, no seu anúncio, tipo de determinamento. Você vai colocar aqui, ó, engajamento com a publicação. Tá? Pra simular o engajamento com a publicação. Pronto. É essa contribuição que você vai fazer nessa campanha. E aqui no orçamento, você vai colocar, você pode colocar aqui R$5,00. Você pode colocar o orçamento do vídeo, tá? Não precisa trocar mais do que você já pode publicar. Aqui seria, no produto de anúncio, né, seria essa configuração. E no clico aqui, ó, você vai colocar opções de público original. Ó, público original. E aqui, você vai colocar o público que você validou, tá? Essa que eu ponho aqui, você vai fazer uma coisa que você tiver com o cliente invalidado com o público validado. Aí aqui você vai colocar. Ah, daí validei aqui o público que tá chegando pra mim, o público validado, né? É de 44 a 64. Então, eu venho aqui. E coloco aqui, ó, o público que eu validei, tá? 44 a 64 mulheres. Então, eu venho aqui e coloco. Por quê? Eu quero que o Facebook entregue o meu anúncio pro público que eu validei. E aqui no anúncio, o que que você vai fazer, tá? Você vai vir aqui. E colocar. Usar a publicação existente. E aqui você vai selecionar como inserir a identificação do seu criativo lá que você validou, tá? Que é o Dark Post, que eu já mostrei pra vocês como que faz. Então, é essa configuração que você vai fazer nessa campanha e vai fechar e publicar. Só isso daqui. E aí você pode deixar lá rodar dois dias, três dias ali. Você vai ver como que vai liberar ferramenta da sua publicação, né? Do seu criativo lá, do seu anúncio. E o curso do público vai ser desejado muito rápido. Vai chegar um público mais qualificado pra você. Porque esse público aqui que eu validei, então, o Facebook começa a entregar. E como ele tá pegando da força, então, ajuda muito a minha campanha que tá ativa pra WhatsApp, tá? Então, isso aqui ajuda. É o segundo ponto, tá? Primeiro ponto, minerar lá na biblioteca, no drive lá pros criativos. E você modelar, tá? Faz diferente. Porque o Facebook é legal, a gente paga mais. Então, se a gente tá com o orçamento mais baixinho, ele precisa se diferenciar. Não fazer igual que tá tudo fazendo. Então, a gente vai pegar, vai disputar um leilão com todo mundo. A gente não vai ficar disputando o leilão. E quem tá com o orçamento mais, ela vai ganhar um leilão, vai ganhar um público melhor. E a gente não vai ganhar um público tão qualificado, tá? E o segundo ponto é subir essa campanha aqui. Certinho? Vou colocar agora pra vocês compartilharem aqui. Qual é a dúvida? Não tem um pouquinho aqui, deixa eu ver. O som tá cheirando, o som? O som tá cheirando? O som tá cheirando? Esse som aqui... Mas eu acho que é a pecinha Mas eu vou olhar essa pecinha Vou liberar a câmera pra vocês compartilharem, tá? Oi, Geni Mas tá dando pra ouvir? Eu vou olhar essa pecinha aqui, tá? Eu acho que é a pecinha Oi, Geni Pode atirar o seu microfone, tá novinho? Pronto Oi, Geni Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo Vamos ver a sua campanha Vamos ver aqui Pode compartilhar Isso, tá iniciando o compartilhamento Tá, já tô vendo a sua gerenciadora, tá? Tá Day, antes de eu falar aqui pra você o que eu preciso Você comentou ali, referente a essas novas regrinhas que você falou, a recente, né? Sim Então, como eu penso que o meu criativo também teria... Não sei, eu na minha cabeça eu penso que ele estaria, assim, com dificuldade pra trazer mais leads Então, a ideia seria fazer isso que você falou nessa aula? Fazer o novo criativo, né? Aham E daí, quando eu fizer o novo criativo, eu vou puxar o dark post dessa que já existe Não Aí, quando você fizer o novo criativo, não tem como puxar o dark post porque é diferente, entendeu? Tá Por exemplo, aqui, ó A gente vai analisar, né? Como que tá a campanha Você falou comigo que ela tá falando de entregar, né? Tá chegando bem pouquinho, gente Não é que ela... Não sei, eu não sei te explicar direito se ela para Porque tem dias que ela entrega nove Tem dias que ela entrega... No final de semana ela entregou doze Mas se eu não me... Terça-feira ela entregou cinco Então, ela fica bastante estável assim, tá? E eu tenho que estar ali correndo atrás do remarketing porque é muito pouco, né? Eu penso Aí eu pensei... Coloca aqui no calendário no máximo pra gente ver quanto tá a utilização dela Dois É, ela tá com o custo pro começo iniciado de R$2,91 Então, significa que a cada R$2,91 gastos Ela te traz o mid Então, como você tá com esse orçamento aí de R$21,00 por dia É mais ou menos essa média De cinco, seis... Ali, né? O custo tá quase R$3,00, entendeu? Uhum Então, é por isso que acontece isso Às vezes tem gente chegando a mais e tem gente chegando a menos Coloca o link pra gente ver como ficou no outro Pelo caso do custo, né? É, pelo custo Ó O outro dia ficou R$2,27 Chegou nove pessoas, tá vendo? Então, tá chegando a média Cinco a nove pessoas por dia É, sempre essa média aí Essa quantidade de pessoas ali Aí eu pensei assim Eu não sei se você me ajuda ali Se eu tô certa Duplicar ela Mas daí trocar o valor Tem como? Sim Você quer colocar o qual o valor? Duplicar a campanha e dividir valores menor pra cada uma Tem como isso? Ah, sim Tem Por exemplo Mas ele é válido? E vai resolver? Vai ajudar? Sim Essa campanha a gente tá com aquela estrutura de três conjuntos Seleciona ela quem vai dentro do conjunto Pra gente ver Seleciona um quadradinho a ela primeiro Seleciona aqui, ó Então pode Isso Vai lá no livro de conjunto Ó, tá com três um Tá vendo? Então tem conjunto ali Ele tá jogando o seu orçamento O conjunto de um conjunto de três Então o conjunto de um seta dois, vinte e três O conjunto de três Olha Tá com sessenta Ontem Isso foi ontem Coloca no máximo No calendário pra gente ver Isso Tá vendo? No máximo Ele jogou o orçamento praticamente dos três conjuntos Só que teve dois conjuntos Com o conjunto de um conjunto mais barato E teve um conjunto de um conjunto mais alto Então a gente pode fazer estrutura diferente Por exemplo A gente pode fazer três campanhas ali Com orçamento ali, por exemplo, de treze reais Treze a quinze reais Com duas campanhas Vai do orçamento que você tem que pedir E a gente fazer ali Ao invés de fazer aqui, ó Que a gente fez um acompanho São três Um conjunto E um anúncio É uma estrutura Com essa orçamento de 21 Se você quer colocar um orçamento mais baixo E fazer mais campanhas A gente pode fazer um triplo É uma campanha É uma campanha Entendeu? Fazer como dá E tá meio difícil Não sei o que tem no áudio Fazer como? Tá chegando? Ele tá difícil Um pouquinho pra entender Não sei o que tem Não sei se é só comigo Oi, Dai Oi, Dai Dai Bora? Dai Oi, Dai Dai Oi, Dai 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 Tenta ver se é só comigo Que tá acontecendo isso Eu não tô te ouvindo Oi 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 Deu um arzinho ali Mas sumiu Dai Não te ouço Oi Tá me ouvindo? Opa Agora sim Vai Eu acho que essa Essa peça da entrada aqui Tá ruim Tá Parece que deu uma melhorada Parece que agora tá mais forte o áudio É Tá Deixa eu ver aqui Bom Então aqui O que que eu tava falando aqui? Tá Aqui a gente tá com uma estrutura De três conjuntos E um anúncio em cada Isso Ó Agora ficou mais alto, né? Sim Tá Então assim, ó A gente tá com essa estrutura, né? De três conjuntos E um anúncio em cada Com isso, a salva de 21 Se a gente coloca um orçamento mais baixo ali A gente pode fazer até a estrutura de um conjunto E um anúncio Uma campanha em conjunto e um anúncio Tá Aham Mas Tu diz assim Pra aumentar a quantidade de pessoas Não teria que aumentar A A quantidade de conjunto? Não? Não é assim? E aí, ó O que que a gente pode fazer? A gente pode subir agora Por exemplo Três campanhas E aí A gente colocaria Uma campanha E um anúncio E aí a gente olharia Analisaria Qual campanha Tá com o custo mais barato E depois a gente Ia aumentar Com o orçamento dela Entendeu? Mas aí Vai trocar Vai mudar só Vai mudar só A campanha ali Não vai voltar De novo lá do zero, né? É A gente pode pegar Por exemplo Esse conjunto aqui Que tá 2,50 O custo Que é o mais barato Ou esse de 2,65 A gente vai vir Voltar pro CTR melhor A gente duplica Uma nova campanha E depois duplica Três campanhas dela É porque Como ela tá em CBO Só dá pra duplicar A campanha Sim Só que aí A gente pode pegar Algum nome Duplica Uma nova campanha E depois duplica A campanha Entendeu? Eu vou te ajudar aqui Mas daí Nesse caso Ela vai voltar A performar Lá do zero De novo, né? Não Ela vai mexer Essa campanha Tá ativa A gente vai fazer Uma nova campanha E depois a gente Vai desativar Essa daqui Ah, entendi É, vai ser de novo É Basicamente Vai começar Do zero de novo Porque vai Fazer uma nova, né? É Porque assim, ó A gente aqui Tá pegando Na média Sempre a gente Vai analisar O seu custo Aqui, ó Tá 2,90 Chegando a 90 Pessoas pra você E você Deixa 279 Nessa campanha aqui Desde o período de dia Tá negativa Isso Aí você vai Sempre olhar Tá chegando Poucas pessoas Por dia Uma média De 5 a 9 Porque ela tá Nessa otimização Né? Pegando uma média Ali de 3 reais O custo Se você tiver Num lucro Nessa campanha Tá chegando Um público Qualificado A gente pode Vim aqui Aumentar O lançamento Nela Por quê? Tô pagando 3 reais De custo Mas as pessoas Que estão chegando Eu tô conseguindo Fazer verda Então eu tô no lucro Então eu vou aumentar Pra chegar Mais pessoas Pra mim Mas ela vai Provavelmente Ela vai manter Essa otimização Aqui de 3 reais Entendeu? Ah, entendi Que eu quis dizer Que ela não vai Abaixar Essa otimização Aqui de valor Pode ser Aí o que a gente faz? Sobe uma campanha Dessa de engajamento Na publicação Pra ver se vai melhorar O engajamento Que aí melhorando O engajamento O seu custo aqui Tem que melhorar também É, mas nós já tinha Feito outra vez Isso aí, lembra? Sim E foi na outra campanha Aí melhorou o custo Melhorou a entrega Tá chegando O público qualificado E aqui A gente pode Deu pouca diferença Aqui Foi? Deu pouca diferença Aqui no custo Ela baixou um pouquinho Mas a quantidade De pessoas É a mesma Sim Porque aqui A gente pode Fazer uma estrutura Diferente do CBO E fazer mais campanhas Pegar uma campanha Que tá com custo Mais baratinho E a gente depois Aumentar o lançamento Dela Ou a gente pode Subir um novo teste Criativo Se você ver Que esse criativo Já não tá Pensando mais Tá chegando Não, tá saindo Vendo análise Tá ficando fraco Tá chegando Não, ele tá Saindo Claro que Vamos dizer assim Não é aquele público Que passa o cartão Na hora, né Tem que ali Tem que fazer o boleto Tem que ficar ali Corrigindo depois Fazer o remarque Do boleto Mas Nem seria tanto Esse problema, né Meu problema mais Seria o fluxo De pessoas Que eu acho baixo Sim Porque a gente tá Com orçamento De 20 reais Entendeu E a otimização Dela Tá 2 e 1 Então, por exemplo A gente poderia Fazer um novo teste Criativo Aí começar Com o teste Pra você achar Um criativo Com custo Mais baratinho De um real Um pouquinho Aí com esse orçamento De 20 Vai chegar mais pessoas Mas a gente teria Que fazer um novo teste Criativo, entendeu Ou a gente poderia Pegar esse CBO E subir em várias campanhas Agora E ver qual Que vai destrazer Um custo mais baratinho E a gente aumentar O orçamento dela A gente pode fazer esse teste Fazer um teste De duplicar a campanha É Aqui, ó Era isso Era isso que eu tinha pensado Arrasta a barriga Pra gente ver o CTL Ó Abaixa Arrasta a barriga Pra gente ver o CTL Bom, essa de 2 Essa de 5, essa de 51 Pode arrastar Pode arrastar Ó Ó, o CPM tá bem Oito reais É, o CTL Tá um pouquinho baixo Tá vendo Abaixo de 1 Mas o custo Tá 2 e pouquinho Que é um custo aceitável E esse tipo De campanha Que tá chegando Que tá Em público adicado Tá saindo mesmo Aham É, então De repente Eu vou fazer isso Que eu pensei ali De duplicar ela E trocar os valores Ali da De cada Não sei se é Trocar o valor De cada conjunto Ou é trocar o valor Da campanha Da campanha, né Isso, da campanha A gente poderia pegar Aqui, por exemplo Esse aqui, ó De 2 e 51 Duplicar Na nova campanha Ó, esse que tá com custo Esse aí, ó Duplica E quando ela é ICBO A gente só não pode duplicar Lá na campanha? Não pode duplicar no conjunto? Não, esse aqui a gente vai duplicar Na nova campanha Entendeu? Ó, duplicar, né Aí você vai colocar agora Nova campanha Ó, nova campanha Isso Aí vai dar um nome pra ela Dá um nome pra ela Pode colocar CBO E você já tá acostumado a colocar Pode colocar Tá? Aí Aí agora O que a gente vai fazer, tá? Tá vendo aqui no plantio Aqui no início da tela Tá os quatro cantadinhas Azul aqui A gente tá no conjunto Não, aqui mesmo Aqui onde você tava Com o mouse aqui, ó Isso Aí clica em CBO Nova 10 do 11 Clica no nome dela Isso Aí a gente vai lá Aí vai até o finalzinho Da tela agora Isso Aí Aí o orçamento O que que a gente vai fazer? Aí a gente vai dividir Esse orçamento aí Pode colocar Por exemplo O orçamento de Pode colocar 15 15 e pouco 15 e alguma coisinha 15 e uns quebradinhos Que a gente vai subir Três campanhas E depois a gente vai De ativar Para ficar com o mouse Falta 15 Isso Isso aí Aí o que que a gente Vai fazer agora? Aqui onde que a gente Clicou na parte Que ficou na parte Na zona Tá vendo? Onde que a gente Clica no CBO Nova Dia 10 do 11 Pronto Agora clica embaixo dela Do conjunto Em cima do nome dele Em cima do CBO Isso Clica ali Isso mesmo Aí a gente Vai programar Para amanhã Pode descer Ainda até amanhã Aí o orçamento Tá certinho Tá Pronto Data e praia Aí programa Para amanhã E coloca Minha noite Isso mesmo Prontinho Aí não precisa Me encher mais nada Aqui para baixo E aqui o criativo Ele já está Com o barco roxo Aí o que que a gente Vai fazer agora? Pegar essa Põe E aplicar ela Duas vezes Vai os três Pontinhos Na frente Da campanha Ó Onde que vai Escrever O CBO Nova Dia 10 10 do 11 10 do 11 Coisa aqui É o que isso Três pontinhos Na frente Na frente A gente vai fazer Você vai olhar Qual das Das três Duas que tiver Melhor A que tiver Ah Daí não chegou Duas já chegou E o custo Tá barato A gente vai Ativar uma E vai ficar Com duas Entendeu? Tá Mesmo aquela Aquela que já Tá rodando Vai ficar ali Ativa Daí eu vou cuidar Das três ali Qual que vai melhorar É Aí o que que a gente Vai fazer? Essas três aqui Ela vai ativar Amanhã Hoje você deixa Aquela ativa E quando for No final do dia Você pode lá Desativar ela E amanhã Agora vai Essas três Tá Tá Aí pode fechar No X E vai até agora Publicar Pode publicar Prontinho Aí você vai ver Que elas vão Acordar esse aqui Programadas Ó As três Já ficam programadas Ó Aí aqui ó Essa que tá Desativada Você pode até Desenvolçar ela Aqui ó Pra colocar Essa segunda Aqui ó Vem aqui Onde tá esse pin Esse pin Tá travando De novo Não tô entendendo Tá travando De novo Não Não é clicar Nela não Aqui onde tá Esse pin Para fixar Do lado De duplicar Do lado De duplicar Aqui ó Clica no pin Isso Pra não ficar Te confundindo Pode atualizar Ó Voltou aqui Publicar Atualiza o gerenciador Pra gente ver Se ele Duplicou Já pareceu Que conferir Publicar Aqui duas Ó Ficou duas programadas Faltou uma Pra publicar Clica aqui Clica aqui Conferir Publicar No botão Azul Aqui no cantinho Isso Aí Aqui ficou Não tá publicado Aí pode Clicar Publicar Aí vai aparecer As três Programadas Ó Não Não tinha Ficou Não tinha Essas três Elas só vão Ativar Amanhã Ó Foi programada Pode atualizar Ela vai aparecer Aqui depois Ela foi pra baixo Pronto Apareceu aqui As três Ela conta aqui Embaixo Você pode Até clicar Aqui Você pode Fixar Ela Pra você Bater Ela Pra você Ver Entendeu Isso Pode Fixar Essa Aí Essa Tá Lá E A Outra Tá Lá 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 Aí Você Pode Fixar Ela Também Aí O que Que você Vai Fazer Essa Daqui Que Tá Ativa Que É Essa Prima Aqui Aí Essa Daqui Que Ficou Ativa Quando For No Final Do Dia Você Vem Aqui Desativar Essa Bolinha Azul Entendeu Porque Amanhã A Antiga Oi Antiga É Essa Que Tá Antiga Aqui Tá Com 96 Passas Essa Daqui No Final Do Dia Você Vem Cá E Ativa Ela Porque Amanhã Você Já Vai Ter Três Campanhas De 15 Reais Cada Uma Tá Vendo Então Já Vai Dar 45 Reais Só Que Você Não Vai Deixar Rodar O Dia Todo Amanhã Você Vai Olhar Qual das Três Vai Deixar Duas É É Porque Se Ela Roda Meia Noite Quando É Sete Hora Já Passa Olhar Isso Aí Você Já Olha E Vê Provavelmente Vai Ter Por Exemplo Se Chegou Alguém Eu deixo Se Não Tiver Tras Resultado Deixa Luz Para Não Ultrapassar Muito Do Seu Orçamento Por Líder Tá Tá Então Se Deu Resultado Que Chegou Eu Seguro Se Não Já Desativa A Sete Hora Isso Por Exemplo Se A Sete Hora Já Tem Duas Campanhas Que A gente Trouxe Conversas E Uma Não Trouxe Se Já Ativa Que Deixa As Duas Que Trouxe Tá É Tá Certinho E Essa Daqui Que Ativa No Final Do Dia Você Pode Invit Ativar Ela E A gente Fazia Esses Testes Agora Com Companhas Diferentes Por Exemplo Ah Das Três Que Ficou Um Pouquinho Aí A gente Vai Vai Toma Sabe Dela E Então Hoje É Quinta Então Eu deixo Ela Uns Dois Dias Depois Eu Vou Organizar Ali Pra Pra Já Pra Deixar Só Duas É Isso Isso Aí Ela Vai Rodar Amanhã Iniciou O Segundo Dia Melhor Do Que O Primeiro E O Prédio Vai Validar Ela Tá Chamando Atenção Então A gente Deixa Vai Rodar Amanhã E No Outro Dia A gente Vai ler Mas Amanhã Você Já Vai Ver Todas Três Você Vai Deixar Duas E Um Você Vai Desativar Sim Tá Certo É isso Obrigada Dai Nada Tchau 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 Agora Eu acho Que a Pecinha Aqui Da Entrada Tá Agora Viviane Oi Viviane Pode A gente Basta O Microfone Tá Me Ouvindo Bom Dia Daí Tá Me Ouvindo Bom Dia Tudo Jânia Tá Olha Só Eu Vou Vou Colocar Um Fone Aqui Porque Tá Me Sim Eu tenho duas dúvidas ali que tu falou a respeito da biblioteca de anúncio uma é quando tem anúncios que embaixo sai como se fosse inglês e outro sai em português O que que aquilo ali interfere As vezes aparece ali mas o anúncio ele tá em português ali A gente sempre deixa o idioma em português Peraí Dai Oi Tá pode repetir por favor não consegui te escutar Sim Não Aquilo ali não interfere não é configuração mesmo no Facebook As vezes é um bugzinho ali entendeu Ah tá Outra coisa Aonde que tu veja lá a quantidade de anúncio Porque eu tento ver aqui e pra mim não aparece Você colocou aquela extensão A disparo Que eu mostrei aqui Não Eu não consegui pegar essa parte da extensão Foi rápida Eu vi tu falar a extensão Mas eu não vi onde tu clicou Ah Entendi Então Você vai instalar essa extensão Só você digitar no bug Posso compartilhar aqui? Pode Tá Eu vou abrir ali pra te ver Porque eu tenho uma extensão ali Mas eu não sei pra que que eu uso Ah Entendi Tu tá aí? Tá Então aqui ó Biblioteca de anúncio né Tá me vendo? Tu tá vendo a minha tela? Ainda não Agora sim Tá O inglês ali que eu te perguntei foi isso aqui ó Aqui tá em inglês e aqui tá em português É normal então É Isso é bug Tá Aqui ó Tem uma coisa que diz extensões Mas eu não sei pra que usar isso aqui Não Aqui vai aparecer todas as extensões que você tiver Vai aparecer aqui Entendeu? Aonde? Clica no maisinho aqui Clica no maisinho Aonde? Aqui no mais Uma nova guia Pra você ir no Google Ah tá Aqui Beleza Aí digita assim ó A de disparo A D S A D S A de disparo É T A R O Tá A de disparo Beleza Então enter Tá Um enter É Aí essa aqui ó A disparo Tá vendo aqui? Tá Eu clico nela Aham Aí agora aqui Aquele que vai clicar aqui em extensão Tá aqui ó Extensão em contato A disparo Extensão em contato Tá aqui? É Clica em extensão Clica Pode clicar Mas vai aparecer pra você instalar a extensão Ó Extensão bem no meio da tela Aqui ó Adicionar no entorno Nesse botão azul aqui ó Meu Deus Ah tá Peraí Aqui? É Clica aí Adicionar no entorno Aí já vem instalar Adicionar a extensão Isso aí Tá E aí eu uso ele como? Em vez de usar a biblioteca eu uso ele? Não Você vai usar a biblioteca do mesmo jeito Então o que que vai fazer pra você? Ó Ela tá baixando aqui ó Tá adicionando aqui a extensão Ela vai aparecer aqui do lado aqui Pronto Aí Já tá aqui a extensão Tá vendo? Não Onde é que tá? Agora você vai na biblioteca de anúncio Tá Mas onde é que tá essa extensão? Mulher Como é que tu tá vendo uma coisa que eu não tô? Aqui ó Já apareceu Tá vendo nesse quebra-cabeça Você clicou aqui E tá aqui pra você virar Ela já tá aparecendo aqui ó Nesse quebra-cabeça mesmo Você clicou Ai Aqui Já apareceu aqui Tá vendo? Ela já tá aí Tá Agora eu vou ir na biblioteca de anúncio de novo É isso? Aí você tá na biblioteca de anúncio Ó Tá Tá Bora Porque ela ainda não aparece Você já tá naquela aberta A tua lista Ai tem as manhas, né? É Mas agora Todo mês que você entrar Ela já vai ficar ativada Essa extensão Por isso que a gente não pode perder As tuas aulas, né Dai? Porque todo dia Tu traz uma coisinha nova pra nós Ai Tudo que eu tô Tudo que eu tô achando aqui Eu vou passando pra vocês Ó Aí Tá vendo aqui embaixo Aqui que já apareceu uma barinhada Aqui ó Aqui Essa barinhada Aqui Baixa da tela Isso Aí não tem assim ó Aqui É Aí não tem esse Aqui ó Todos os meses ó Aí tá desativado Aí você pode Todos os links? Todos os ADS? Do lado Não, o outro lado Meses Isso Aí você pode ativar Quando você ativa É que tá Tem que botar pra português então? Você pode deixar Pode deixar assim É só Aqui Aqui? Tá É Deixa ativo Pronto Todos os meses Todos os meses Aqui ele vai te aparecer Todos os anúncios Tanto de novembro Outubro Tudo Período todo Mas olha só Aqui pra mim não Não apareceu ainda A quantidade de anúncio Mas vai aparecer Porque esses anúncios aí Provavelmente só tem Uma cópia dele Ó Pode descer Ah, entendi Tá vendo? Os que aparecem Os que tiver mais de uma cópia Vai aparecer Notificado pra você Entendeu? Vai descer Ou seja Isso aqui no caso É um anúncio validado É isso que deu certo Quando tiver bastante É Quando tem mais de uma cópia Assim ó Simples Mais Tá Dez Quinze Vinte Você viu ali Ó 61 É um vídeo Estamado Entendeu? Mas aí você vai assistir um vídeo Vai ver o que ele tá falando Se tem a ver Ou que você tá Né? Anunciando ali Pega Limpa o metadados Personaliza lá no câmbio Não copia Faz diferente Tá Tá Perfeito Ó Vamos lá Ó Ó Ó Dai Olha só Continuo sem lead nenhum lá Não sei o que fazer com aquele Facebook Eu posso fechar aqui? Pode Agora pode Ah Isso já está no extensão Só isso daqui agora Esse ADS eu preciso guardar alguma coisa dele? Não 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 pode fechar Tá Vou fechar aqui pra não ficar tão pesado É Pode fechar Pra eu te mostrar Pra eu te mostrar Pronto Aí Aí Vou fechar tudo aqui pra não pesar tanto Pra internet não cair como ontem, tá? Aham Pode ir lá no seu gerenciador É, não Não é essa conta aqui Vou ter que fechar até esse aqui também Porque ali, ó Você Você subiu um ponto criativo diferente Não foi? Subi Subi ontem Não vou ter como que tá E ontem à noite eu subi mais três Porque passei o dia inteiro sem receber nenhum lead Sabia? Tá osso? Nossa, eu não entendi Não Ó Pra onde dizer que apareceu um? Um hoje que não me respondeu, tá? Daí, tá me ouvindo? Sim Tá Daí, ontem eu subi mais três Eu fiz uma campanha e um conjunto e um anúncio No X1 pra ver se movimentava, sabe? Guria, não sei o que tá acontecendo Tá chiando daí O que que é? Aí você colocou um criativo diferente Tudo diferente um do outro Dois foram Dois foram barrados na hora Aí botei diferente Entendeu? Aí fui Fui modificando Esperei Esperei até a hora dele ser aprovado Pra depois dormir E Desse jeito Tá Se o custo não Vamos ver como que tá as métricas, né? Essas aí Começou hoje, né? Então Não vai ter métrica suficiente Para analisar Essas aí Que já tá iniciando o segundo dia Se não tiver melhor A gente já observa que é um anúncio, entendeu? Terceiro dia, né? Tem umas que estão indo pro terceiro dia, lembra? Sim, tem uma que tá mais antiga, né? É Aí ontem tu mandou desativar duas Caso não melhorasse, né? Eu desativei só uma Que eu fiquei com medo de desativar errada Porque Tem Tem um número grande do lado E tem um numerozinho pequenininho do lado dele Aí eu não sei o que que conta Se é o grande ou se é o pequeno Eu vou te mostrar ali Tá Agora é só trocar de conta, né? Ó Essas aqui foi o que eu fiz ontem à noite Tu quer ver como é que tá? Ó Tem uma que já chegou uma conversa, né? Sim Se é o primeiro dia Não vai ter nem muita métrica suficiente Mas a mãe já te trouxe uma conversa Vamos ver o custo dela Pode arrastar a barrinha A gente vê o custo Ah, tu falou Uma conversa essa daqui, né? Por que que marca um e marca dois em cima? O que quer dizer esses dois? Ó É só uma métrica É o tipo de uma métrica secundária do Facebook ali Pra te informar, entendeu? Aí eu coloquei Eu coloquei valor bem baixinho Tipo, pra ir aquecendo mesmo, sabe? Pra, ó Aqui eu coloquei dez pilas Essas duas eu coloquei É, a que eu trouxe mais Foi esse último aqui Não, mas teve uma dessa aqui Que eu aumentei o valor, tá? Aqui ela tá esse valor Mas eu coloquei mais É, vou em conjunto Pra gente ver o custo por resultado Aí, tá vendo? Essa daqui é o primeiro dia dela Ela já gastou dois e 43 Já te trouxe uma conversa E as outras de baixo ainda não te trouxe Mas é o primeiro dia Então ainda não tem dados suficientes Pra poder ali a gente fazer uma tomada de decisão Tá vendo que as outras pessoas não te trouxam E gastou menos que a gente já te trouxe Como é que é? Aqui, ó Bota aquele valor gasto Pode voltar a barrinha Pode voltar Pode voltar Pode voltar Aqui, ó Pronto Valor usado Tá vendo aqui? Tem uma que gastou dois e 73 Outra gastou um e 71 Outra gastou dois e 43 Foram as que começaram Na média? Então gastou bem pouquinho ainda, tá? Não precisa ali fazer nada De ativar nem nada E ainda que a gente precisa Tá com criativo diferente Tá, isso Cada, são tudo criativo diferente Tudo no X1, tá? Aí, agora Ó, vou botar aquelas duas e as Essa daqui do meio Eu não lembro o que que é Essa é com essa também É pra WhatsApp Essa que tá Depois eu vejo ela, então Passo ou Vou direto pro anúncio Pro conjunto Pode clicar no conjunto Isso aí Pronto Daí aquelas ali Eu fiz como tu falou Eu coloquei tudo O orçamento no conjunto Aí aqui, ó Tem uma que já tá Já custa 64 reais Não saiu compra ainda, né? E outra tá 19 a outra Essa outra é o primeiro dia, né? Isso aí Vira Vesta um pouquinho, ó Pode voltar Com valor usado Pra você ver, ó Arrasta aqui pro início da tela Viviane? Acho que trago a internet dela Deixa eu tirar aqui Com passinhamento Pra você volta Viviane? Viviane? Tá me ouvindo? Ah, caiu a internet dela Saiu Vou chamar aqui a Sara Pois eu chamo ela de novo Pra ela voltar Oi, Sara Pode ativar o seu microfone Tá me ouvindo? Oi, Sara Ó, cliquei aqui Oi, Sara Oi, Sara Pode ativar o microfone? Oi, Sara Pode ativar o microfone? Tá me ouvindo, Sara? Sara? Pra mim aqui Tá aparecendo aqui Um microfone ativo Não tá saindo o seu som Tá me ouvindo? Sara? Eu acho que deve ficar com falha Na saída do seu som Eu vou colocar pra desativar Eu vou colocar pra desativar E você ativa de novo Ó Ativa de novo Olha que você vai sair O som agora, tá? Pode ser ali A saída do microfone Aí, agora tá aparecendo Já tinha Pode falar Deixa eu ver Sara? Não tá saindo o seu som Você queria analisar A campanha A campanha, Sara? Sara Se você não conseguir Você pode me chamar No WhatsApp Você tem meu WhatsApp? Porque aqui não Tá saindo o seu som Você tem meu WhatsApp? Manda aqui no chat Pra mim, por favor Porque aí você pode me chamar Eu vou avisar Porque eu te ajudo, tá? A gente faz uma chamada De vídeo ali Você queria analisar A campanha? Sim Deixa eu colocar aqui, ó Tá me ouvindo, Sara? Você pode me chamar No WhatsApp Porque eu vou te ajudar Pode ser? Não na saída do seu som aqui Deve ser também Um pouquinho Na saída do som Eu vou te mandar Aqui no chat No WhatsApp também Oi, Dayane Pode ser o nosso Telefone Tá me ouvindo? Oi, Day Tá me ouvindo? Oi Tudo bem com você? Tudo bem, Ana? Eu queria que você Me ajudasse aqui Ver se é minha campanha Aham Pra você compartilhar Aí, pode compartilhar A tela Vamos ver Essa é a campanha Tá com quantos dias? Então Eu já tô com Já há bastante tempo Só que eu fiz Umas mudanças Eu fui duplicando Tá vendo? Já? Sim Aí eu tentei Eu fiz o teste De público E daí O que foi ficando melhor Eu fui deixando Aham Então Essa última duplicação Que eu fiz aqui Foi na segunda-feira Então essa daqui Tá rodando desde segunda Aham Aí eu fiz as outras Eu fui duplicando O que ficava caro Eu ia desativando Durante o dia E daí acabou Que ontem Eu fiquei só com essa Eu falei Ah, vou esperar Pra falar com a Day Pra ver o que eu faço agora Sim Aí você ficou Só tá com a escola Agora Hoje sim Ontem eu tava com Quatro ativas Mas daí As outras três Foi ficando alto E daí eu fui desativando Durante o dia Aham Eu tinha feito também O teste com outras idades E também não tinha Tinha ficado alto também E daí Esse daqui Foi o que ficou melhor Nessa semana Assim O que mais performou Sim Então a gente vai duplicar A parte dele Coloca aqui Coloca aqui Qualidades em espaço Pra gente ver Quando tá a utilização Nesse conjunto Hoje o curso tá bem baratinho O que que eu coloco aqui Daí Máximo É Máximo Pra gente ver o período Todo que ela Ó O curso tá R$2,42 Você percebe? Não Tá vendo que esse conjunto É o que tá com um curso Bem mais baratinho Que todos É Esses outros Tavam chegando Assim Chegava a três e pouco Às vezes Quando eu ia olhar Já tava a quatro Daí eu já Já desativava Até uns Chegou a cinco Aqui uns ficaram caros Sim Ó Aí O que que a gente vai fazer Pessoal Quanto que é o seu orçamento Por dia Olha Eu tava usando Mais ou menos Uns 40 reais No máximo 30 e pouquinho 40 reais Ah Entendi Então a gente vai pegar Esse conjunto aqui E duplicar ele Três vezes Pra você fazer Quatro conjuntos amanhã A partir desse daqui Tá E aí A gente vai pegar O Dark Post Esse já é Esse Tá vendo aqui Um, dois, três Que tá embaixo Foi o que eu fiz também Eu fiz essa mesma coisa Eu fiz na De terça pra quarta Então pra ontem Aí ficou Um, dois, o três Eu fiz exatamente Isso que você falou Daí eles foram Ficando caros Puxando a mesma Identificação O mesmo Igualzinho Só que eu Abaixei o orçamento Pra ficar Não sei se Isso tem alguma coisa A ver, Daí Eu coloquei Pra oito reais Não Depende assim A gente abaixar Ou tentar Até 30% Não atrapalha A muita otimização Entendeu? Mas agora Então eu Duplico essas três vezes E mantenho esses Doze reais mesmo É Seria interessante Manter E aí Se tiver estrada A gente depois Faz o CBO Se tiver saindo venda Esse público Tá chegando Tá qualificado Tá bom Assim Eu não Público Muita gente Não tem dinheiro Mas assim Pelo menos Conversa Eu tô Tô conseguindo Trabalhar com o pessoal Assim Já consegui fazer Duas vendas Tenho mais Três já 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 tem É isso E tá Tá indo Assim O público Conversa Pelo menos Sabe Eu já tive Uns que nem Respondiam Então Tá assim Tá bom Não tá maravilhoso Tá indo Um monte de venda Mas tá bom Não dá pra reclamar Então a gente vai Duplicar A partir desse conjunto E esse A gente consegue baixar Depois você pode Até subir Uma campanha Daquela que eu mostrei Hoje De engajamento Na publicação Eu fiz Já Já tá Com engajamento Nesse post Não Mas a campanha Com o engajamento Na publicação Você já fez? Já Já fiz Ah Será que Eu até vi Que você fez hoje Só que eu fiz Diferente Eu turbinei A publicação É a mesma coisa? Não É diferente Ah tá Porque eu fiz Como engajamento Igual você Fez ali Pra ter Engajamento No post Aham E daí Tanto que eu consegui Muito curtida Chegou bastante gente Curtir esse meu post Mas eu não fiz Do jeito que você Mostrou hoje Eu fiz pelo Turbinar Sim É diferente Aqui a gente consegue Configurar o público Consegue configurar Melhor ali Porque por exemplo Você pode Publicar a partir Desse público Seu Que já tá validado E aí Você só tem ali A aplicativa de mensagem Então Mas Quando eu coloquei lá Eu consegui selecionar O público Sim Dá pra selecionar Mas não O funcionamento Ah tá É Não é a mesma coisa Igual você mostrou Hoje Realmente Não é a mesma coisa Dá bom Dá bom Depende da estratégia Que a gente tá fazendo ali Tá bom Mas volta A gente não é Com o gerenciador Você consegue ali Mudar o funcionamento Consegue Fazer Mais as configurações Entendeu? Então você Consegue Compar 5 reais Também Colocar 5 reais E deixa 2 dias Coloquei bem isso Ele gastou Gastou 10 reais Com 2 dias E trouxe bastante curtida Nesse post aqui Já tá bem engajado Isso E aí ó Pode duplicar ele aí Tá Aí pode duplicar Aqui mesmo né E daí Isso eu vou programar ele Pra amanhã né É Pra amanhã Aí amanhã Eu faço o que eu já tava fazendo Eu vou analisando Durante o dia Eu não deixo 24 horas mais né É Olha Foi isso Assim ó Se a gente for fazer Estratégia de mineração Seria isso Que eu sei Contando Ao invés de a gente Duplicar 4 A gente pode duplicar Por exemplo 6 vezes 7 vezes Entendeu? Uhum Pra daí ir cortando Durante o dia Você gastaria Com o orçamento Que você tá presente E tem que gastar Você colocaria E tem esse jeito aqui Uhum É Aqui ó Porque se a gente Coloca aqui 3 cópias Aí vai ficar 4 Conúlves Seria interessante Deixar ver Os 40 reais Entendeu? Até o Por mais que o custo Por conversa Fique alto É Porque pode ser A otimização Às vezes Demorou um pouquinho Às vezes ali no início Da tarde ali Traz ali Resultado Ou Não dá Eu quero fazer a mineração Pra mim Pegar uma fatia melhor Com o custo mais barato E depois Faz o seu pico Por exemplo Eu nunca fiz Isso daí Eu nunca fiz Por exemplo Ao invés de colocar 3 cópias Você coloca 6 Tá Entendeu? Porque aí você vai ficar com 7 conjuntos Você vai cortar 3 E vai ficar com 4 Entendeu? Tá Aí os 3 Posso fazer então aqui já? Ou faço depois? Posso? Pode Pode duplicar E agora a gente vai dentro Não tem problema aí A única coisa que a gente vai alterar Porque ele já tá com dark post Já tá com dark post Só Então daí tá Agora eu vou ficar com 7 Então né? É Aí você vai ficar com 7 conjuntos Pra amanhã É Só que você não vai gastar Por quê? Na hora que ele Começar a gastar ali 2 reais No máximo Não te trouxe conversas iniciadas Você vai lá e vai desativar Tá Aí pode ir até um Procura por data e horário Isso aqui que seria a mineração Entendeu? A gente faz mais Conjuntos Mais campanhas E ela gastou ali 2 reais Então quando você conversa Você já vai lá e desativa Tá 2 reais então vai ser Meu De amanhã Eu tô acompanhando É Porque por exemplo Você vai estar com 7 conjuntos Cada conjunto Que dá 2 reais Já vai dar 14 reais Você já vai ter ali Por exemplo ali Conjuntos que vão estar se destacando Às vezes vai ter conjunto Que vai estar te trazendo 2 pessoas Às 3 Vai estar com o curso Que você é falso E vai ter como Não vai te trazer ninguém Aí você vai lá e desativa 3 Aí por exemplo Você não precisa desativar Os 3 de uma vez Você pode desativar 1 Passa um pouquinho Não te trouxe resultado Você desativa um pouco Entendeu? E aí no final do dia Você vai finalizar o dia com 4 E sempre olhando O gasto total Pra não ultrapassar O gasto total Você prender 1 Olha Eu vou gastar no máximo 40 Entendeu? Tá Eu fico olhando nisso Isso Se eu ver que tá chegando É o desativar Que tão ruim É Porque por exemplo Aí eu finalizo o dia com 4 Isso Aí Hã? Não Pode continuar o raciocínio Sim Porque por exemplo A gente vai estar com 7 conjuntos Cada coisa 12 reais Então Por exemplo Gastou 2 reais Nos 7 conjuntos Já vai dar 14 reais Entendeu? Então já vai ter conjunto Que vai se destacar E tem conjunto Que não vai se destacar Por exemplo Ah, desses 7 6 trouxeram na conversa A 1 trouxe Já compra esse 1 Aí depois Gastou mais 2 reais Ó, já tem conjunto Que já te trouxe 5 conversas Tem conjunto Que já te trouxe 3 Tem conjunto Que ficou com aquele mesmo 1 Você vai lá E desativa aquele Entendeu? Ao longo do mês Você vai ter 4 3 E vai ficar com 4 Até o final do dia Tá E daí esses que eu ficar Esses 4 Eu mantenho eles Daí por exemplo Final de semana Eu deixo eles rodarem Sim Aí você pode fazer A mesma estratégia Que o outro dia Você vai pegar o conjunto Que tiver o custo Mais barato E duplicar mais 3 vezes Porque aí no outro dia Você vai estar com 7 de novo E aí Os que tiver Entendi Vou fazendo isso Tá Até um se destacar Isso Até um manter Pelo menos 3 dias Com o custo De 1 e pouquinho Por exemplo Ah, eu tô com Uma fatia de 1,50 Então Porque assim Você precisa também O conjunto Às vezes O primeiro dia Ele vai te trazer Estava O segundo Ele não vai te trazer Mas se ele morrer Ele vai te trazer O primeiro Terceiro dia Você já pega E duplica no CBO Que você vai ver Que aquela É uma fatia boa Tá Então beleza Vou fazer isso primeiro Aí quando for fazer o CBO Você me ajuda de volta É Porque agora A gente vai fazer Essa mineração Pra gente achar Uma fatia ainda melhor Porque a gente Tá duplicando a parte dessa Porque tá chegando Um pouco qualificado Tá saindo venda Só que a gente Tá querendo achar Uma fatia melhor Um custo mais baratinho Achou um custo mais baratinho A gente duplica No CBO depois E você pode sempre Fazer essa estratégia Entendeu? Ó Antes de dar três Vou ficar com quatro Vou pegar dos quatro Que ficou Se tiver mais barato Duplico três vezes Pro outro dia No outro dia Eu começo com sete de novo Pra fazer a mesma coisa E aí se tem um Junto ou dois Que se destacar Mantendo aquele custo Baratinho A gente fala No CBO Entendeu? Entendi Aí agora Pode fechar Não, beleza Entendido Daí Vou fazer isso Então E daí Semana que vem Eu vou te atualizando Aqui Você vai me ajudando Vou fazer esse CBO Tá Qualquer dúvida Você me chama Tá? Tá bom Obrigada Daí Nada Tchau Tchau Viviane Opa Viviane Tá Eu sou a internet Menina Olha aí Ó Eu já chamei eles Pra arrumar ontem Tá? Quando tu me falou Que podia ser do Molde Aí eles já fizeram Um chamado Vão vir aqui olhar Porque não é possível A velocidade dela é boa Só que tá Tá pifando Porque não tá chegando Sinal pra você E ele cai Aí você vê que Saiu tudo aqui É não Mas eu trabalhava com live Eu não aguentava Sabe? Porque agora realmente Deve estar com problema Já deixei pronto Pra gente não perder Aqui tempo Ô Dag A gente tinha parado aqui Lembra? Aham Pode arrastar a barra Aqui pra gente ver Ó Tá As três aqui Voltei pra conjunto Deixa eu tirar Esse negócio aqui Preto da frente Que tá bem Em cima da minha barra Ó Eu vi que no da moça Anterior Tava bem organizadinho Aqui ó Gasto Dá pra mudar Isso aqui, né? As colunas Tá É Pode alterar as colunas Então Só que foi Nessa alteração De coluna Que me bloquearam A minha conta Isso dá Atividade em comum? Não Não? Então tá Foi coincidência Então Ó Aqui os três Estão com 17 pilas Valor gasto Que agora já aprende a ver Esse aqui Gastou bastante, né? Eu digo bastante Porque não teve retorno, né? É Vamos ver Como que tá a finalização O CDR tá com Ó Ela já tá com três finalizações Lembra que a gente conversou ontem? É Se O custo aceitável Por finalização Aqui é 20 reais Então Ontem, né? Se ela fizesse mais uma finalização Ele também não aceitava Teve mais uma finalização Tá vendo? Então Tá um pouquinho mais alto aqui E esse outro Que teve finalização Tava bem baratinho Ele não teve mais finalização Por isso que tá 19 reais Que já gastou 19 reais A outra gastou 17 reais E ainda não teve Então Hoje Se essa daqui Que já gastou 70 reais Hoje Ela vai gastar mais 17 Se não tiver finalização Não sai compra Vai ultrapassar O daúdo O custo Por finalização Aceitável Se ele dá ativa É alto Tá Deixa eu te falar uma coisa As três estão com o mesmo criativo Cor e tudo Exatamente igual Sim Porque depois que a gente Vale o criativo A gente mantém ele Em todas as campanhas Entendeu? Tá Porque aí a gente sempre Vai buscar o que? Uma patinha melhor Isso Esses dois aqui Foram o compartilhamento Foram a duplicação Desse de baixo Lembra? Aham E aí a gente vai A gente vai A parte dele Tá Então esse aqui Ele vai aparecer Aqui no caso 4 É isso? Aqui vai ter que ter 4? É Esse daqui Que tá mais tempo ativo Se Rodar hoje Durante o dia E não der mais finalização E não sai compra também Você já desativa Tá Sabe o que que era a minha dúvida? Esse doizinho aqui Aí eu tava em dúvida Se tinha feito 2 Ou se tinha feito 3 Entendeu? Não, esse 2 Porque é só Passa o nosso pra você ver Só uma informação Esse resultado Pode ser um dado modelagem estatística Então eu não dou bola pra esse pequenininho, né? É Esse não Tá, então a princípio a gente mantém Por isso que ontem à noite eu não desativei Entendeu? Por causa disso aqui Isso Eu deixo então? Até o final do dia? Ou as 6 horas da tarde? Sim Porque você sempre vai olhar o valor gasto Que é o seu CPA Por exemplo aqui, ó A nossa Para você ver Sempre aqui, ó Você vai olhar se teve compra, né? Se não teve compra Você vai olhar porque o valor que já gastou Essa daqui já gastou 64 Então como ela acabou de 17 no dia Até o final do dia Ela vai gastar mais de 17 aqui E se ela gastar mais de 17 E não te trazer outra finalização Então sai compra Já vai quase que estar estourando o seu CPA Aí você pode duplicar ela Uma vez E desativar essa E as outras coisas que ainda gastou um pouquinho Mas gastou 19 no dia Você pode manter Tu acha que eu devo duplicar essa daqui? É isso? De novo? Sim Sempre duplicar a parte dela Porque é uma fatia que vai se trazer Na finalização Só que não teve compra ainda Eu duplico Eu duplico ela E apago a original, é isso? É, desativa essa Porque ela vai vir para passar do valor gasto Se não trazer transação Aí o custo vai estar alto aqui Para o cliente, entendeu? Tá, entendi Fechou então, Daí, era isso? Então deixamos tudo aqui E hoje eu posso colocar mais? Tu acha? Fazer mais campanha? É Não é interessante ficar fazendo assim muito Ontem você já subiu mais três hoje Porque pode dar atividade em comum, entendeu? Você deixa para fazer sempre a utilização No final do dia Aí no final do dia você já olha Não, amanhã eu vou subir tantas campanhas E vou colocar X valor Aí você faz uma vez só, entendeu? Ah não, sim O que eu digo para ti assim, ó No final do dia eu subi mais algumas Porque daí se eu desativar aquela Eu queria saber se eu podia subir Com a criativa diferente Pode? Isso mesmo Aí você pode ir lá e já desativar Publicar ela, entendeu? Tá, e eu posso publicar outras Não vai ter problema Sim Tá, fechou então Obrigada, tá? Desculpa aí, fica aí Qualquer dúvida você me chama, tá bom? Obrigada, um beijo Tchau, tchau Beijo, tchau Jailson Oi Jailson Pode chamar sua microfone Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo Tá me ouvindo também? Sim Tudo jóia? Tudo certo Vamos ver se dá para melhorar aqui Essa campanha Pode compartilhar Você tá testando o criativo? Seu, eu tava testando o novo criativo Lá do Eu esqueci O Edskin Nova Lá que ela As aulas lá Mas eu tô com um problema Até falei contigo ontem Porque eu Na minha campanha Eu tava Testando lá o criativo Aí ele tá gastando Mas Não tá Tá chegando Assim, na verdade O que tá acontecendo com ele É o seguinte Ele tá Eu inclusive até excluí Não era pra ter escolhido É só desativado Mas eu excluí outros Dos conjuntos E ele tá chegando Muita gente É Tá tendo cliques no link Aqui Ontem Tava com 78 cliques no link Porém chegou uma única pessoa E hoje Essa aqui já é de hoje Já tem 28 cliques aqui E também só uma pessoa Tá tendo muito clique Mas não tá chegando E eu Revisei todo o meu Criativo A copy Vi tudo Realmente Tá lá de Específico Que vai pro WhatsApp Fala com a especialista Lá no próprio Criativo Tem lá O coisinho do WhatsApp E eu não entendi Entendeu? Não tinha acontecido isso comigo Sim Aqui no conjunto Você colocou O tamato Suiza Número de conversa Tá tudo certinho? Sim Aqui você colocou Engajamento, né? Isso Engajamento E no conjunto Tá matizando Número de conversa Isso Tá Aí o que que acontece Aqui, ó Você tá vendo Que o seu CPM Tá bem baratinho Aqui, né? Principalmente esse Que tá tendo bastante Clique Mas poucas conversas Iniciadas Aí eu vou ver Qual que é a idade Que você colocou ali? A idade? Aham Foi de 35 35 é mais Tá Porque o que que acontece Quando você tá tendo Muito clique Né? Muito clique ali Clique no link Fale conosco, né? Por exemplo Seu botão lá Tá Fale conosco Você tá tendo ali Bastante pessoas Clicando Mas não tá Para Para conversar No WhatsApp Pode ser falha Na comunicação Do seu anúncio A headline Por exemplo A copy Entendeu? A pessoa tá clicando Achando, né? Que vai ali Conversar com alguém Vai pro site Por exemplo E não tá aí Ó Você colocou o CTA No WhatsApp No seu WhatsApp Você usa foto De rosto Ou por quê? É de rosto É de um No caso O nome da minha esposa Mas uma foto É uma foto Que a gente pega Nesse site De Sem Uma pessoa Que não existe Aham Tá aqui Esse anúncio Ele tá Tipo assim Anúncio Como cara De anúncio Entendeu? Como se fosse assim A pessoa Provavelmente Tá clicando Ali Atendimento Atendimento grátis Mas aí O que você poderia mudar? Fale com Alguém no WhatsApp Fale com Especialista Entendeu? Você poderia melhorar Aqui na copy Você colocou também Conversa com a especialista WhatsApp E aqui ó Tá Atendimento grátis Esse atendimento grátis Você poderia mudar Colocar Tanto Uma Barriga Verde Ou aqui Você Fale no WhatsApp Tem várias imagens Ali já Com o botão Pronto Você pode estar vendo Com o botão As imagens Também Entendeu? Sim E aí O que você poderia fazer? A gente tá vendo Que tá muito clique Geralmente Ali Quando a pessoa Entra Acha que vai falar Com a empresa Por exemplo Mas o seu não tá A foto ali O rosto Falando ali Então não seria isso A questão de Configuração Tá ok Tá maximizando A gente começa E tudo mais Então é o que? A comunicação Com o anúncio Provavelmente Isso aqui É um criativo Quando a pessoa Clica Ela vai pro site É um criativo Mas tá pronto Pra palha de menos Nossa É isso Então às vezes A pessoa tá clicando E tá achando Que vai abrir o site E tá abrindo Uma conversa no WhatsApp Então seria interessante Você melhorar E se Essa chamada Pra ação Se você criar Aqui no seu anúncio Atendimento grátis Eu colocaria Pala WhatsApp Pega um daqueles Botões ali Que tem No Google Pra colocar aqui Colocaria a foto Do frasco Menor E colocaria ali Por exemplo Um dor Uma imagem De dor Um vídeo Que o líder Se comunica Com o dor Ele se Se identifica Com a dor Entendeu? Certo Entendi Então seria interessante Pra você melhorar E trocar a idade Do público Seria pra maior Sim Sobe um pouquinho Mais Porque É um público Um pouquinho Mais velho Esse aqui Você colocou 35 Você pode subir Um pouquinho Mais a idade 31 59 Fecha Fecha no 64 Coloca mulheres E melhorar a comunicação Do seu anúncio Eu acho que é melhor Fazer toda essa mudança Ou modelar um novo criativo Fazer uma pesquisa Melhor Criar um novo Porque tipo assim Esse já é o terceiro dia Na verdade Que lutou Nessa tentativa Tá chegando muito Mas ainda Não tá vindo cliente Então Eu não sei Pode Pode subir um novo Tente de criativo Porque aqui A gente sempre analisa As configurações Da campanha Tá ok As configurações Do WhatsApp Também tá ok Então o que Que pode estar acontecendo A gente ter bastante Clique Poucas pessoas Entrando em contato Pode ser o público Você tá com várias Estrativas Com a mesma idade Então nem em vontade De trazer o resultado Pode ser o público Por quê? Se fosse um conjunto só A gente falaria Que é apatia Mas como você tá com Três conjuntos E nem um Tá te trazendo O resultado Todos estão tendo Bastante clique E poucas conversas Iniciadas A gente vê Que é o público Então trocaria a idade Pra testar um público Diferente E trocaria também Pelo seu médico aqui Melhoraria A comunicação Do seu anúncio Porque geralmente Esses criativos Assim A pessoa tá vendo Que é um tratamento Então a intenção Dela quando clica É ir pra um site Por exemplo Entendeu? E como o seu CTA Tá bem apagadinho ali Atendimento grátis Só um botão Juntos ali Geralmente na página Também tem ali O botão do WhatsApp Então pode estar sendo Essa falha Na comunicação aqui Então seria interessante Você fazer um novo criativo Melhorando Essas configurações ali Essa comunicação dele Melhorando o CTA ali Coloca a foto Que tá pequenininha E tudo mais E você ali Trocaria Aumentaria Em qualquer idade Tá Então fazer Essas mudanças aqui No caso Tentar Fazer um novo Teste de criativo De novo Sim Porque você tá com Três criativos diferentes Nem um tá Bem formando Mas os três Tá com uma estrutura Bem parecida Tá vendo? Sim E é interessante Nesse primeiro teste De criativo Você testar Estrutura de criativo Diferente Entendeu? Certo É Testar a estrutura Diferente Aqui é quando se Contra uma variação Que tá bem parecido Com o outro aqui Só que Não tá com uma forma Escura Não tá com uma forma Esclada E aí É interessante Você testar Estrutura De criativo Diferente Melhora a comunicação Dele Porque aí Você vai chamar A atenção Um pouco mais qualificado E aí você vai ter É normal Então o público clicar Não vai entrar em contato Mas tanto clique assim Em poucas conversas Iniciadas É a comunicação Do anúncio A pessoa tá clicando Achando que tá indo Uma página Por exemplo Pro site E vai começar o WhatsApp E aí a pessoa volta Entendeu? Sim É realmente Porque eu tava vendo Ainda não tinha Não tinha acontecido Já subiu algumas campanhas Você já teve Algumas finalizações Só que dessa vez Ou no caso ontem É porque eu realmente Excluí Ao invés de só Desativar Os conjuntos Mas tava Quase 80 Conversas iniciadas Num dos Num dos conjuntos E uma única pessoa Entrou em contato E realmente Tava de mão É muito É o público E a comunicação Do seu anúncio Entendeu? Porque a gente Sempre analisa Todas as configurações Por exemplo Ah, Dai Tava utilizando Uma foto De um frasco A pessoa clicou Tem a impressão Que vai conversar Com a empresa E a pessoa não gosta A pessoa que entra Em contato no WhatsApp Ela gosta de conversar Né? Então ela quer Essa medida Por alguém Não por um robô Não por uma empresa Por exemplo Então só que Não tá Sua foto do braço Tá ok Foto de rosto Né? Sobre não Então a pessoa Vê que vai conversar Com alguém Só que aqui Então a gente Já vê que a falha É a comunicação Entendeu? Sim, entendi Pelo menos Duas estruturas De crédito diferentes Faz diferente Um do outro Totalmente diferente Você precisa Dar variáveis diferentes Para o professor Prestar para você Né? Você dá As variáveis diferentes Variação aqui Por exemplo De cor Você vê que tá Bem parecido A estrutura Ele vai ali Provavelmente Tentar achar Um público ali Mas ele tá achando Um público Que não tá Aquele que eu não Mas acha Que vai Do outro Onde a gente Vai pro outro É Realmente Não tinha Não tinha Me atentado A esse detalhe Porque realmente Tem que ser O público Realmente não tá Um público Qualificado Pro tipo de Criativo Que eu coloquei Aqui Sim Porque aqui você Viu Como você tá Tendo bastante Cripes Então O seu CPM Tá bem baratinho Tá nove reais Acho que Tem um Tem uma Nessa Que tá De um Cinco reais Então Tá tendo Mais Cripes O seu CPC Tá baratinho Trinta e quatro centavos Cinquenta e sete centavos Seu CPM É Com CPC Baratinho Tá Dois e setenta Mas nunca Tem Comércio Iniciado Então É a Fala Na Comunicação Online A pessoa Tá aqui Comunicando Que tá Na Fala No site Por exemplo E pra Conversar Com alguém Que tá Pela Volta Entendeu Eu vou dar Uma Uma mudada Nisso aí Tentar fazer Ou novo Então Na verdade Vou ver Se eu consigo Modelar isso aqui Dar uma melhorada Nele Mudar um pouco Mais a cara Dele Ali As coisas Pra ver Se Você pode pegar Essa estrutura E modelar Melhorar O CTA dele Melhorar A comunicação Ali dele E tudo mais E pegar um Outro Todo Muito Diferente Entendeu Pra você ter Essa estrutura Diferente Porque aqui Tá bem Com esse Por aí Então É interessante Você fazer Uma variável Diferente Você pode Pegar Esse daqui Melhorar A comunicação Dele Fazer Essas Operações Tudo mais E fazer Um Muito Diferente Totalmente Diferente Entendi Vou fazer Isso Certinho Tá certo Obrigado Pela Qualquer dúvida Me chama Tá bom Ok Tchau 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 Certinho A Sara Dá Eu vou apagando Aqui no computador Eu queria que você Analisasse minha campanha Posso mandar um print Depois Sim Ah Sara Por isso que não Apareceu aqui Seu microfone Eu coloquei Pra habilitar E aí ficou ativo Só que não saia Seu som Ô Sara Você tem meu WhatsApp Não tem? Pode me chamar lá No WhatsApp E mandar um Videozinho Um print ali Ou a gente Faz uma chamada De vídeo Que eu te ajudo A analisar a campanha Pode ser? Pode ser Pode ser Não tá bom Ó Então gente Vou ficando por aqui Tá Então agora Acalma É a terça-feira Vai ser terças e quintas Tá Segunda parte Sexta Pela noite A gente vai passar Ali todas as informações Pra vocês Ainda Sejam seus primeiros A saberem A gente vai passar Tudo pra vocês Como vai funcionar Esse outro suporte Tá bom? E aqui Vai ser Então até Terça-feira Mas até ali no grupo Tá lá no WhatsApp Vocês me chamam Que eu vou ajudar vocês Tá bom? Tchau gente Um ótimo dia pra vocês